Prefeito Sobral, como é que o senhor vê a Isunda Sela aí, surpreendendo aí as pesquisas? É um nome forte, um cacique, forte para a disputa? Bom, eu acho que o PROS tem alguns nomes que estão postos aí para serem analisados e ao final de contas discutir, debatendo, encontrar o melhor nome. Ela inclui o rol desses nomes que qualificam as alternativas para o PROS e o importante para mim é a manutenção da aliança com o PT e com os demais partidos que hoje formam a base do governo CID, que é inovador aqui no estado do Ceará. Dizem que ela não tem experiência política, essa questão só administrativa, é isso mesmo? Bom, a Isunda realmente sempre exerceu funções administrativas, funções técnicas. Mas ela pode surpreender na política, é isso? Bom, eu estou indo a Brasília para cuidar dos interesses da educação de Sobral. Temos uma reunião hoje com o ministro, que é o ministro da educação. Cadê? Não, o que foi o lugar dele. Certo. E o assunto lá qual é? O assunto lá são as escolas de Sobral, as novas escolas. Nós vamos construir 17 escolas para a implantação de tempo integral, educação de tempo integral. E essa audiência com o ministro Paim, exatamente para assegurar os repasses necessários para a construção das outras 8. Nós estamos em construção 8 atualmente, e devemos construir mais 9 para completar 17. Tem recursos? Sim, é na ordem aí de 4 milhões e meio, 5 milhões por cada escola, sendo que duas dessas escolas são escolas especiais, com o mesmo padrão dessas escolas de educação profissional aqui no estado do Ceará, na ordem de 12 milhões uma pela outra. Obrigado.